Beleza, bom dia a todos. Bom dia a todos, então na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre campos vetoriais, que são equações diferenciais, basicamente definidas como equações diferenciais autônomos. Só que antes da gente começar a falar um pouquinho sobre campos vetoriais, eu queria retornar em dois pontos da aula passada. O primeiro deles era essa questão técnica que tinha que ficar meio aberto, que eu achei que estava bom aqui, mas na hora que eu fui falar para vocês eu percebi que tinha algum problema. Eu me confundi aqui, porque a gente tinha usado um argumento similar na aula 2, só que ele não funciona aqui. Então basicamente o que a gente queria fazer aqui era mostrar que aquele alfa que vem do teorema de Picard, que é o mínimo entre o A e B dividido por esse máximo, aqui, deixa eu comentar aqui, o mínimo era igual ao próprio A, né, porque eu queria começar com esse impacto aqui, mas aqui não funciona. Porque o que eu estava fazendo aqui? Eu queria tomar B suficientemente grande, de modo que esse quociente aqui fosse maior do que A. Aqui não funciona, porque esse máximo aqui também cresce com B. Então eu não consigo controlar esse quociente aqui. Por que que no caso da aula 2, quando a gente estava demonstrando lá, funcionar? Para controlar algo parecido. Depois vocês podem dar uma olhada lá para certificar. Porque lá ao invés de eu modificar o valor do B, eu mudava o valor do A, né. Então ao invés de tomar B grande lá, eu tomava A pequena. Então a hora que eu diminuía o A, eu diminuía o lado esquerdo, diminuía o quociente do lado direito e consequentemente aumentava o valor do lado direito. Então eu sempre conseguia tomar A pequeno a fim de que essa desigualdade fosse verdadeira. Aqui eu não posso fazer isso, porque eu quero mostrar uma convergência em compactos, né. Eu quero mostrar convergência em intervalos dessa forma. Então eu preciso partir de um intervalo dessa forma meio que fixo. Não posso simplesmente vir aqui e tomar ele pequeno. Então duas formas, né, de se fazer. A primeira é, tome ele pequeno, tome A pequeno e mostre que para cada pontinho você consegue um aberto aí. E usa a compacidade do intervalo depois para estender o resultado. Mas eu acho que o jeito mais interessante de se verificar esse primeiro passo aqui, que foi algo inclusive para discutir com o Otávio essa semana, que é também uma possibilidade para resolver o exercício 14 da lista, é desconsiderar, eu vou até grifar em azul aqui, desconsiderar essa bola aqui, desconsidera essa bola, tira todo esse cara daqui, e aqui você vai considerar espaço contínuos em RD, em funções com imagem em RD, e você vai definir a F como sendo funções contínuas de I até todo o RD. Aqui a gente estava tentando repetir o teorema de Picard, mas aqui você usa a ideia do teorema de Picard e prova uma coisa um pouquinho mais forte, né. Então, a nossa F aqui agora, ela é definida em funções desse tipo aqui, né. Pega, desculpa, aqui, vamos mudar um pouquinho aqui, aqui não é de fato RD, né. Aqui é o conjunto das matrizes depois de R, né. Lembra que eu estava tomando um conjunto, uma bola dentro do espaço das matrizes? Então, eu estou definindo a F, né, no espaço de funções um pouco maior do que o análogo que a gente fez no teorema de Picard. No teorema de Picard, a gente pegava funções que a imagem dessas funções era limitada. E não só cada função limitada, mas era uniformemente limitada. Todas tinham a mesma limitação, tá. Aqui não. Aqui cada função tem imagem limitada, claro, porque o meu I é um compacto, mas elas não são uniformemente limitadas, né. Elas não estão todas contidas em uma mesma bola. e utiliza, quer dizer, utiliza não, repete a argumentação do teorema de Picard, a primeira parte dele, eu já vou voltar lá para pontuar mais ou menos o que está acontecendo, para demonstrar que alguma iterada dessa F aqui, agora definida nesse espaço maior, ainda é contração, tá. Por que que aqui funciona e lá no teorema de Picard a gente precisava tomar uma bola. Então, já vamos voltar lá só para pontuar. Então, aqui, ó, análogo, análogo, ó, a demonstração do teorema de Picard, mostramos que F está bem definida, estar bem, ela está bem definida, porque lá, basicamente, a gente tinha que verificar que a imagem dela ainda estava na bola, que não precisa verificar isso, e que essa convergência aqui, ela acontece. Basicamente, o que a gente quer verificar é que alguma iterada da F é contrastada. Por que que aqui ainda vai funcionar voltando lá no teorema de Picard? Se a gente volta lá no teorema de Picard, a demonstração dele, o que a gente precisa entender é por que que a gente está precisando da limitação das imagens aqui no teorema, né. Então, no teorema de Picard, o que a gente tinha era que a nossa F aqui, ela era localmente Lipschitz. Então, ser localmente Lipschitz implicava que ela era Lipschitz em compacto, tá. No caso que a gente está demonstrando, que a gente está estudando agora, a gente tem uma equação linear. Então, ela é Lipschitz em todo espaço, né. Por que que eu usava que ela era Lipschitz, né. Então, estava justamente na hora de demonstrar essa afirmação aqui. Na hora que a gente vem nesse passo aqui, ó, daqui pra cá, a gente precisava que essas imagens aqui estivessem dentro de um domínio compacto onde a minha F era Lipschitz, tá. Então, eu precisava que a imagem das minhas funções por esse meu operador também estivesse dentro de um compacto, né. E é para isso que a gente demonstrava essa primeira afirmação aqui, né. Então, pegava uma função em X que estava, tinha imagem na bola B e provava que F por essa função em X ainda estava contínua em X. Ou seja, a imagem dela ainda estava nessa bola B. E nessa bola B, e alfa, que é que a desenho com BB aqui, a gente tinha que a função era compacto. A nossa função F era Lipschitz. Então, quando a gente aplicava, a gente tinha esse cara aqui, né, eu sabia que todo esse argumento aqui, ó, estava dentro de um compacto onde a minha função era Lipschitz em segunda coordenada. E, então, eu conseguia aplicar essa propriedade de Lipschitz e tirar esse L aqui para fora dessa diferença, né. Agora, a gente não precisa desse passo, porque, no nosso caso, a nossa função N que é uma matriz A. Então, aqui, você pode, nesse passo aqui, você tem a limitação, por limitação de operadores lineares mesmo, né. O que sai aqui é a norma do operador A. Isso, no caso linear, mas, no caso mais geral, se a função, ela é globalmente Lipschitz, você também consegue se livrar desse, desse, desse problema, tá. Não precisa limitar as imagens desse cara aqui, porque está no RN e está no domínio onde a nossa função é compacta. Ok? Então, a gente consegue aplicar uma, uma ideia análoga para o teu e multiplicar para mostrar aqui a nossa F aqui, ela está bem definida e que algum iterado dela é contração. Portanto, essa iterada aqui, né, as iteradas de qualquer função aqui, em particular, da identidade, ela converge uniformemente para a solução do problema de cocheco. E, no nosso caso, é a solução, a matriz fundamental de solução principal. Ok? Então, só para amarrar o que ficou faltando da aula passada que eu tinha me confundido aqui, estava aplicando o raciocínio, não, raciocínio, estou com o espanhol, estava aplicando a ideia lá do teorema de picar, né, mas aqui a gente pode verificar uma coisinha e ter uma informação um pouco mais forte do que a gente tinha lá. Beleza? Tá, então, isso daqui era o primeiro ponto que eu gostaria de abordar lá na passada e o segundo ponto é um pouco sobre a forma normal de Jordan, que eu comentei, eu fiz, a gente fez a exponencial de matrizes que são blocos da forma normal de Jordan, em geral blocos com parte semisímples e com parte nilpotente, e eu comentei em algum momento do que seria a forma normal real de Jordan que todas as matrizes possuem, né, e daí o Fernando me mandou um e-mail questionando um pouco mais sobre isso e apesar disso ser um tópico, um tópico da emenda de áudio linear de MA719, pode ser que isso daí não tenha sido abordado, pode ser que simplesmente não tenha sido abordado, porque a gente não precisa de nenhum nada muito profundo, não quero saber toda a teoria intrínseca por trás, a gente só precisa saber que a coisa funciona, e talvez isso não tenha sido nem passado por isso, então só para a gente ver de maneira mais ou menos simples o que está acontecendo nessa situação, eu vou mostrar aqui para vocês uma, vamos discutir um pouco disso em matemática, tá, ali a gente faz as contas fáceis, não precisa ficar fazendo conta na mão, eu coloquei um material no site, tá, no site da disciplina e tem lá aquele outros, como se chama, é material complementar, então coloquei umas notas lá, mas é, duas páginas, duas, três páginas do Daniel Panazur, e lá ele faz bonitinho a teoria sobre isso, a gente não está interessado muito na teoria totalmente formalizada por trânsito, aqui a gente quer utilizar as ideias, então o que tem que ficar claro da aula passada é que sim, eu sei calcular exponencial de todas as matrizes desde que eu consiga obter a forma de Jordan real da matriz, então, o que seria essa forma real de Jordan, como que eu posso obter ela a partir da forma de Jordan, vamos dizer assim, complexificada da matriz, tá, por forma normal de Jordan complexificada, eu quero entender uma coisa muito simples aqui, tá, vocês sabem fazer forma normal de Jordan quando o polinômio característico lá da, da sua matriz, ela pode ser decomposta em monômios, tá, então se você assume que você pode ter diagonais aí, alto valores complexos, você sempre consegue fazer essa decomposição, tá, então, você sempre consegue decompor, você sempre consegue aplicar a forma de Jordan, obter a forma de Jordan com a matriz, desde que você assuma que na sua diagonal principal possam aparecer elementos complexos, tá, então você sempre consegue calcular a forma normal de Jordan utilizando aí o algoritmo que vocês acharem melhor, né, daí cada um tem o procedimento que mais gosta, né, mas você sempre consegue fazer isso, por exemplo, uma matriz semissimples, né, o que é uma matriz semissimples? É uma matriz real semissimples, é uma matriz que eventualmente você não consegue diagonalizar ela no mundo das matrizes reais, tá, aí você pode enxergar as matrizes semissimples como sendo matrizes que são diagonalizáveis no fecho algébrico do seu corpo, então, é essa matriz que se você permitir o aparecimento de números complexos nas suas transformações, então você consegue diagonalizar ela, só que na diagonal eventualmente pode aparecer valores complexos, né, os altos valores do complexo da matriz, né, então a gente tem mais ou menos essa ideia, você consegue fazer essa diagonalização ou em qualquer matriz você consegue colocar na forma de jorna, mas você tem que permitir o aparecimento de altos valores, o aparecimento de entradas complexas na diagonal, né, então partindo desse ponto, né, suponha que eu consiga, eu já, eu sei diagonalizar, eu sei, diagonalizar não, eu sei calcular a forma normal de jorna de uma matriz, né, aparecendo números complexos na diagonal principal, né, como a partir desse ponto eu obtenho a forma de jorna real dessa matriz, tá, porque no final dos pontos eu quero uma matriz real, né, e a forma normal de jorna, como a gente acabou de falar, pode aparecer elementos complexos, então como a gente faz essa transição, eu volto para o mundo real, né, permitir o aparecimento de altos valores complexos, e como é que eu volto para uma matriz real, que seria a matriz de jorna real, a forma normal de jorna real de uma matriz, né, então, tem, tem uma, uma, um passo bem simples para a gente, para a gente verificar isso, ou obter essa raiz, a partir, ou obter essa forma normal, a partir da forma normal complexificada da matriz, então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, esse aqui é o do matemática, deixa eu ver se vocês estão vendo, ah, esse aí mesmo, arquivo do matemática, tá, então, é, o que eu afirmo para vocês, é, bom, enfim, a forma, forma normais em geral é algo, é algo simplificado, né, é uma forma simplificada, de acordo com algum entendimento do que significa ser simples, né, de um objeto que você tem previamente, como a classe de objetos, aqui no caso matriz, então, o tipo de matriz, de blocos de matriz que vão aparecer na forma normal de jornada real de uma matriz, matrizes desse tipo aqui, ó, então, ou você tem matrizes 2 por 2 dessa forma, tá, então, AB menos BA, tá, vão aparecer bloquinhos dessa forma, que foi um tipo de, de, de bloco que a gente aprendeu a fazer a exponencial, ou vão te aparecer matrizes desse tipo aqui, porque assim, isso aqui vai estar relacionado a um par de altos valores complexos, né, eu tenho que tomar cuidado dos casos que são potentes também, então, os casos new potente, que tem a parte new potente, apareceria blocos desse tipo aqui, tá, então, eu tô permitindo, né, eu penso na forma normal de Jordan, então, você tem aqui os chamados blocos de Jordan, né, eu vou expandir um pouco esse mundo de blocos de Jordan, eu vou permitir que algumas outras matrizes componham esses blocos de Jordan, tá, e as matrizes que eu vou permitir são matrizes desse tipo, esses caras aqui, né, ou esses caras aqui, isso aqui é uma 2 por 2, isso daqui é uma 4 por 4, tá, então, aqui, esse bloco aqui, por exemplo, tá aparecendo aqui dentro, né, só que aqui, veja, eu tenho uma parte que seria, o correspondente a minha parte new potente, né, em geral, a parte new potente na forma normal do Jordan, aparece o que? Na superdiagonal, né, na diagonal superior, aqui, né, como eu tô trabalhando com um bloco de alto valores, a parte new potente aparece como matrizes identidades, numa diagonal, é só que pensar como um bloco, tá, fazer o que? É o que dá pra fazer, é o que aparece, né, então, a gente só tem que tomar esse cuidado na hora de colocar os uns, porque, no final das contas, quando você quer obter a forma normal, a forma de Jordan de uma raiz, a forma normal de Jordan de uma matriz, você vai investigando o polinômio característico, a dimensão do, a dimensão algébrica, a dimensão, a multiplicidade geométrica, a multiplicidade algébrica, a dimensão dos altos espaços, blá, 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 e vai construindo, e vai eliminando as possibilidades aí do que seria a forma normal de Jordan até obter uma única possibilidade, né, Então, aqui que aparecem esses caras, esses alto valores aqui estão relacionados a uma parte de uma potente, então, precisa aparecer uns uns aqui em cima, basicamente, o que você tem que saber é quais são os blocos e é onde colocar os seus uns, né, então, aumentando aí a nossa possibilidade de blocos de Jordan, o que eu estou falando é que nessa situação os uns tem que aparecer dessa forma aqui, tá, como um bloco, como uma matriz de identidade agora, não só como um bloco unitário. Tá, então, eu preciso saber onde que eu tenho que colocar esses blocos, tá, então, o que eu vou fazer aqui, ó, é calcular a forma normal de Jordan desses caras, pra ver onde que eu vou substituir, então, ó, veja, a forma normal, ah, o matemático calcula a forma normal de Jordan de maneira muito simples, tá, e ele já faz isso daí no fecho algébrico do corpo aqui, tá, então, ele calcula a forma normal de Jordan mesmo, colocando, colocando altos valores complexos. Então, ó, esse bloquinho aqui, dois por dois, a forma normal de Jordan dele, se eu for calcular a forma normal de Jordan, é, é, que a gente sabe calcular, sem ser a forma normal de Jordan real, ele tem, né, essa forma normal de Jordan, ou seja, essa matriz aqui é similar via conjugação de matrizes a essa matriz aqui embaixo, né, e esse cara aqui, ó, né, vamos ver como que é a forma normal dele aqui, vou calcular a forma normal dele. Então, esse cara aqui, ele é similar a essa matriz aqui, né, que é a forma normal de Jordan. Veja que essa matriz tá, de fato, na forma normal de Jordan que a gente conhece, né, eu tenho alto valores aqui na diagonal principal, só que alto valores complexos aqui, então, A menos IB, A menos IB, e esse cara aqui tá associado a esse bloco não diagonalizado, né, ou seja, eu tenho um aqui em cima, tá, eu não tenho um aqui, por quê? Porque esse bloco aqui não corresponde a um bloco com alto valores iguais, tá, então aqui é A menos IB, aqui é A mais IB, então aqui é um zero, tá, e aqui eu tenho um outro bloco dois por dois, que é um bloco de Jordan usual, né, então A mais IB, A mais IB, e um umzinho aqui indicando que esse bloco aqui tem uma parte nilpotente, né, então todo esse bloco quatro por quatro real está associado a esse bloco quatro por quatro na forma normal de Jordan complexa, ok? Então, o que que eu faço com esses dois blocos aqui? Como que eu, partindo da forma de Jordan, como que eu obtenho a forma de Jordan real de uma matriz? então a técnica é o seguinte, ó, calcula a forma de Jordan, né, desse jeito aqui, admitindo altos valores complexos, não precisa fazer muito mais coisa, só admitir altos valores complexos e aplicar as mesmas ideias. Esse cara aqui, e sempre que aparecer blocos dessa forma aqui, sem um, desculpa, sempre que aparecer blocos dessa forma aqui, tá vendo, A menos IB, A mais IB, sem uns, aqui antes, como tá aparecendo aqui e aqui, você substitui por coisas desse tipo aqui. Sempre que aparecer esses blocos quatro por quatro, você substitui por blocos dessa forma aqui, ok? Então, cuidado, né, aqui, em não, em não fazer a substituição aqui, você tem que olhar o bloco completo, ok? Beleza. Então, ó, vamos, vamos ver um exemplo. Vou pegar essa matriz aqui e calcular ela aqui. Essa é a matriz, tá? Vamos calcular, vamos calcular o, vou ver os altos valores dela aqui primeiro, entre eigenvelois, só a trisenda. Então, eu tenho, ó, alto valores, dois mais dois i, eles aparecem dois vezes, tem uma multiplicidade algébrica de dois aqui, o dois, então, como são complexos, né, os pares conjugados tem que aparecer também. então, dois menos dois i, dois menos dois i, são os altos valores, e depois eu tenho esses outros caras aqui, ó, i mais dois i, e o complexo conjugado, i menos dois i. Beleza. Então, vamos calcular a forma normal de Jordan aqui. quem, quem estiver, né, usando o matemática, sei lá, passando por ele aí, a forma normal de Jordan, esse comando aqui, ele te dá duas matrizes, então a gente precisa, precisa tomar cuidado aqui. Então, ó, vou pedir a decomposição de Jordan, dessa matriz, ela vai me dar uma matriz aqui, tá, e uma outra matriz aqui. O que a gente precisa saber é que a primeira matriz que aparece é a matriz de transformação de Jordan, e a segunda matriz é a forma normal de Jordan. Então, eu vou dar um nome aqui pra ela, vou chamar de S e J, a primeira matriz e a segunda matriz, tá. Então, pra ver bonitinha a matriz de Jordan aqui, eu uso esse comando de tradicional forma e aparece, a matriz aí na forma tradicional dela, tá. Então, quando a gente tá construindo uma matriz aqui na matemática, você coloca uma chave maior aqui e as linhas você coloca em chaves menores, tá, então eu tô construindo, a gente constrói linha por linha, não coluna por coluna, linha por linha. Então, ó, essa daqui é a forma normal de Jordan dessa matriz M aqui, tá. Então, ah, peraí, pessoal, que eu acho que caiu aqui, matemática aqui no meu computador, eu preciso usar o VPN da Unicamp conectado, então vocês podem, pode cair. Ok, tá, então, ó, vamos construir agora a, a, a nossa forma normal de Jordan real, né, vamos lá, pegar a forma normal de Jordan real aqui. Então, isso daqui é uma matriz, um, dois, três, quatro, cinco, isso é uma matriz seis por seis. Então, se construir seis linhas, né, e, e, bom, cada subchave aqui tem que ter seis elementos, né, então, aqui, ó, aparece esse primeiro bloco aqui, i menos dois i, i mais dois i. Eu não tenho outro alto valor desse tipo aqui, i mais ou menos dois i, então, esse cara aqui é um bloco associado a esse cara aqui, ó, então, para esse bloco, eu vou substituir algo desse tipo aqui. Então, vamos lá, então, vou escrever aqui, um, que é a parte real, dois, que é a parte imaginária, aqui, eu preciso completar a linha com zeros, então, um, dois, três, quatro, beleza? E a próxima linha aqui vai ter menos dois, um, e completo com zeros, zero, 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 ok? Então, construir o bloco de Jordan real dessa, dessa primeira matriz aqui, desse primeiro bloco de Jordan, só que admitindo o alto valor descomplexo, né? Ok, agora a gente olha para o próximo bloco. O próximo bloco que está aparecendo para mim, eu tenho um bloquinho mais ou menos desse tipo aqui, ó, mas eu tenho que perceber que, na verdade, eu tenho um bloco quatro por quatro aqui, eu tenho essa, essa, esse nil potente, essa parte nil potente. então, esse bloco inteiro aqui, a gente tem que substituir por um bloco desse tipo aqui, tá? Onde a parte nil potente vai entrar como a matriz identidade. Então, vamos colocar aqui, vai ser um bloco quatro por quatro. Então, meus dois primeiros elementos é zero, zero, porque eu já vou começar a desse cara aqui, né? Então, eu vou começar a colocar, ó, parte real, parte imaginária, agora, lembrando que eu tenho o quê? Eu tenho aqui, né? Parte real, parte imaginária, um, zero. Essa é a primeira linha desse bloco que vai aparecer. Fiquei esse no zero porque eu quero criar uma identidade aqui, né? Então, um, zero, acerta aqui, um, dois, seis, quatro, cinco, seis, ok? Agora, a próxima linha, zero, zero, ainda vai ficar dois, dois, e agora, zero, um, porque zero, eu estou nessa aqui, né? Menos dois, dois, zero, um. Aqui eu errei, acho, né? Que é menos, aqui, menos dois, dois, zero, um. E agora, eu faço basicamente a mesma coisa sem identidade ali. então, zero, zero, dois, dois, zero, 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 menos dois, dois, zero, zero, tá? Só, pra gente enxergar um pouco melhor esse cara aqui. Opa, eu errei aqui. É, aqui, vamos colocar ele no outro bloco. Então, tem um, dois, menos dois, um, associado a esse bloco aqui, depois eu tenho esse bloco com parte mil potente, que é dado por esse cara aqui, né? Então, esse bloco, a identidade, e esse bloco aqui, tá? Observe que esse cara aqui, a gente consegue decompor ele como soma de matrises que são blocos, diagonalmente, lembra que a gente falou de exponenciar matrizes onde você tem blocos, né, diagonais, né? Você pode passar exponencial pra dentro desses blocos, né? Então, consigo ainda essa matriz como soma de uma matriz que tem diagonal em bloco, né? E mil potente, né? Essa, a hora que eu tiro esses uns daqui, joga ele pra fora, como uma soma, né? Essa matriz é uma matriz mil potente. Então, a gente consegue aplicar tudo o que a gente fez lá pra calcular exponencial dessa matriz aqui, né? Só que agora eu preciso ver, né? Será que essa matriz aqui, esse JR, de fato, o que eu preciso fazer é inveter essa forma formal real aqui. O que eu preciso verificar pra que ela seja de fato uma forma normal da matriz N, é que a matriz N tem que ser similar a essa matriz aqui. Eu preciso uma outra matriz inversível, um SR, tal que a hora que eu faço a inversa de SR vezes AM vezes SR, isso daqui me dê, eu recupere a JR, né? Ok, então, vamos verificar, vamos ver, qual que é a forma normal de Jordan dessa matriz aqui pra tentar encontrar essa matriz inversível aí. então, da decomposição, Jordan Decomposition da JR. A gente já sabe que tem duas matrizes aqui, então eu vou dar nome pra essas duas matrizes. Eu vou chamar de SR e vamos chamar de J1 como se a forma normal de J da JR, tá? Eu vou já colocar aqui, pra gente já ver quem que é essa forma normal de Jordan desse cara aqui. A gente espera que conhecida com essa forma normal de Jordan. aqui, né? Então, serve que coincide de fato. A gente tem 1 menos 2i, 1 menos 2i, 1 mais 2i, 1 mais 2i, 2 menos 2i, 2 menos 2i, aqui eu tenho a parte neopotente, aqui eu também tenho a parte neopotente, e aqui 2 mais 2i, 2 mais 2i, e 1zinho aqui na diagonal. 2 mais 2i, 2 mais 2i, e 1 aqui na diagonal. Então, eu tenho a matriz original, que tem uma determinada forma de Jordan, construo essa outra matriz aqui, e eu, que é uma matriz real, né? Usando os blocos que eu, que eu estabeleci lá no começo, né? Eu verifico que essa nova matriz também possui a mesma forma normal de Jordan, tá? Então, como construir a matriz agora de mudanças coordenadas de uma para a outra, né? A conjugação de matriz, né? A ciclaridade de matriz é equivalência, né? Se M é similar a J e J é similar a JR, então M vai ser similar a JR, né? A gente precisa construir agora quem quer esse cara aqui. Então, observe o seguinte, agora eu vou usar essas matrizes S, né? Se a gente faz o seguinte, S, produto, produto de matrizes aqui na matemática eu tenho que usar pontos, tá? S, produto com J, produto com a inversa de S, eu tenho essa matriz aqui, né? Que eu afirmo que é igual a minha M, né? Então, para ver que é igual a M eu vou simplesmente subtrair a M dela. Então, isso aqui deu zero. De fato, M é igual a S, J, vezes a inversa de S, tá? O mesmo vale aqui para a matriz J, R, né? Então, se eu faço o seguinte, S, S, R, produto com J1, produto com a inversa da S, R, a gente deveria recuperar a nossa matriz J, para verificar isso, J, R, J, R, R, a zero, tá? Então, eu tenho, eu conheço as matrizes que fazem essa conjugação entre J, R e J1, M e J, né? E como a gente já viu, se eu troco esse J1 aqui por J, eu continuo tendo a mesma relação, porque J1 aqui, eu faço assim, J1 menos J, menos J, da zero, que eles conheciam, tá? Então, agora, para encontrar uma matriz que conjuga M com J, R, né? O que eu quero? Eu quero que esse M aqui seja igual a uma matriz S, vezes a minha J, R, vezes a minha, vezes a inversa da minha S. No entanto, ó, o que eu vou fazer aqui é substituir J por uma matriz que envolve J, R, né? Eu já sei, ó, eu sei que J, R é igual a S, R, J vezes essa inversa aqui, né? Então, ó, eu posso fazer o seguinte, se eu, eu posso mudar essa relação, vou multiplicar a inversa aqui desse lado, e vou multiplicar por S, R, aqui desse lado, eu vou subtrair J. Isso também dá zero, né? Então, ó, J é igual a esse cara aqui que depende de J, R, né? Eu vou pegar essa relação aqui de cima e eu vou substituir J por esse cara aqui, porque nós somos iguais. A gente faz isso, a gente tem zero, né? essa matriz aqui, todo esse produto aqui coincide com a N, né? Então, se eu, por exemplo, se eu chamo, se eu chamo de, sei lá, S zero aqui, né? Como sendo essa matriz aqui, ó, essa matriz aqui, eu sei que N menos S zero vezes J, R vezes a inversa de S zero, esse cara aqui dá zero, né? Então, de fato, a matriz M é conjugada com essa matriz J, R aqui que a gente definiu. E essa matriz J, R, ela envolve blocos da forma que eu tô permitindo que apareça agora. Então, só aumentei a gama aí de blocos de Jordan que pode aparecer na forma normal de Jordan real agora, tá? Então, assim, é basicamente isso daqui, né? Então, isso daqui é um mecanismo prático aí pra você encontrar a forma normal real de qualquer matriz, né? Encontra a forma de Jordan eventualmente complexa, né? E faz essas alterações de blocos aí e você consegue verificar que a matriz real resultante é similar à matriz original e só contém blocos de Jordan real e reais. Bom, essa daqui seria a ideia prática por trás dessa forma normal. No summit eu coloquei um material que tem formalização, a gente vai abordar isso aqui agora, mas se alguém tiver interesse, tem lá formalização e pra tranquilizar todo mundo eu não vou cobrar cálculo de forma normal de Jordan na prova e em lugar nenhum, tá? assim, não vai aparecer uma matriz 8 por 8 lá pra vocês calcularem forma normal de Jordan. Não é ideia aqui da nossa disciplina. Se aparecer alguma coisa ou se é algo muito simples que envolve isso daí ou matrizes por exemplo já de forma normal de Jordan. Beleza? Então, conversando com o Fernando, eu a gente sentia necessidade de retomar um pouquinho isso daqui pra caso alguém mais tenha estado com vida nesse ponto. Beleza, então vamos voltar agora aqui. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Não, professor. Beleza. Então, eu vou voltar para isso. Notas de aula. Ok. tá, então, como eu falei, a ideia nossa aqui é trabalhar com campos vetoriais, né? Campos vetoriais, eles podem ser entendidos, a gente já vai dar definição um boitinho aqui do que que são eles, né? Mas a ideia é que eles estão relacionados a equações diferenciais autônomos, equações diferenciais que não dependem especificamente do tempo, né? Como a gente definiu lá na primeira aula. Então, antes da gente começar a falar sobre campos vetoriais, vamos ver um mecanismo assim, eu deixei como exercício aqui, mas é bem simples, de como você reduz equações autônomas, não autônomas, com equações autônomas, da mesma forma que lá no começo da disciplina a gente fez a redução de ordem, pega equações diferenciais de ordem K, a gente consegue reduzir para equações diferenciais de ordem 1, aqui a gente também consegue fazer essa redução, passar de equações não autônomas para equações autônomos. a ideia, colocar a ideia aqui em cima e depois a gente vê a formalização aqui embaixo. A ideia é o seguinte, suponho que a gente tem um problema de coxida desse tipo aqui, x' igual a f de tx e x de t0 igual a x0. Suponho que a gente tem esse problema de coxida. Aqui, claro, f é contínuo, está definido em uma beta e não vamos nos preocupar com esses detalhes igual. A ideia da redução, a ideia da redução, sempre que a gente fala de redução, ao caso, a gente reduz por um lado e aumenta por outro, em geral, a dimensão que a gente está trabalhando com equações diferenciais. Como eu vou reduzir caso, aqui eu vou ter que aumentar a dimensão. Aqui eu tenho uma equação diferencial de ordem 1, por exemplo, a dimensão dela é a dimensão da imagem da f, do contradomínio da f, então, por exemplo, a RD. A ideia aqui é você introduzir mais uma coordenada nessa equação diferencial que absorve esse efeito de não autônomo da sua equação diferencial. Então, como que eu faço isso? Eu preciso tirar a dependência, porque esse tempo que aparece aqui é o mesmo tempo que eu estou derivando aqui em cima. Aqui eu tenho um DDT, esse é o linha, o meu linha é equivalente a um DDT. Então, o problema do aparecimento desse tempo explícito, poderia aparecer outras variáveis, mas como que eu sei que é não autônomo? Eu sei que é não autônomo porque o tempo que está aparecendo aqui é exatamente o tempo que eu estou fazendo a derivação do meu sistema. Então, essa é uma variável muito específica e distinguida das variáveis espaciais ou dos parâmetros do meu sistema. então a ideia é você tirar essa dependência que existe a priori entre essa primeira variável aqui da sua equação diferencial e esse tempo aqui tem que sair da sua equação. Como que a gente faz para ela sair explicitamente da equação? A gente adiciona uma nova linha nessa equação da seguinte forma, então esse cara aqui ele é equivalente em algum sentido que vai ficar claro aqui embaixo a essa outra equação então eu vou falar x linha igual a um f de tau x agora tau aqui é uma outra letra o linha aqui ainda é o ddt ainda estou derivando um t só que eu coloquei um tau aqui então eu vou adicionar agora uma equação diferencial associada ao tau tau linha igual a um tá? Então esse cara aqui é um sisteminha de equações diferenciais que pode ser visto aí como uma única equação diferencial desde que você por exemplo possa tomar x til como sendo tal x né e definir uma f til aqui de x til como sendo sei lá um na primeira coordenada e f de x til na segunda coordenada x til tau x né então esse cara aqui né esse cara aqui seria o x til linha e f til de x til né então a gente consegue escrever esse sistema de equações aqui como uma única equação né só pegar o vetor o denotar de maneira correta os vetores então tem problema de coxi esse cara aqui então as condições iniciais né x de t0 tal de t0 isso aqui vai ser igual a x0 e o tal de t0 aqui vai ser t0 né não muda isso então como é ok legal a gente introduziu esse novo sistema aqui observa que a dimensão desse sistema a dimensão dessa equação diferencial é uma mais do que esse cara aqui a gente aumentou a dimensão em um né e por que que dá certo por que que eu consigo né associar soluções desse cara aqui a soluções desse cara então a ideia aqui é que se a gente resolve linha a linha esse sistema de equações aqui o que a gente obtém é o seguinte né na hora que eu resolvo essa linha essa linha é desacoplada da linha de cima tal linha igual a 1 né então o que que é tal de t tal de t que é uma função constante porque a derivada é igual a 1 todo o tempo né então ela tem que ser constante eu conheço o valor dela em algum ponto é desculpa não é não é uma função linear é derivada é 1 na hora que eu derivo isso aqui tem que aparecer um t tem que ser uma constante mais t na hora que eu derivo isso em t tem que dar 1 constante é então isso tem que aparecer t e eu sei o valor dela em algum ponto então só pra gente se a gente deriva aqui se a gente integra aqui tal linha de t seria igual a t mais uma constante né t mais c pra determinar a constante eu preciso ver o valor desse cara aqui em algum ponto então eu conheço esse cara aqui ó tal de t0 é t0 isso implica que o c é igual a 0 né então a gente tem que o tal de t é igual a t e é por isso que funciona que a hora que eu eu tenho t aqui como que eu resolvo essa equação que eu posso fazer um sistema de equações posso resolver linha a linha né utilizando as condições iniciais aqui então a hora que eu resolvo esse cara eu resolvi essa linha aqui eu preciso substituir aqui em cima né então a hora que eu substituo esse cara volta a ser x linha igual a f de tal de t x mas esse cara aqui é f tal de t 1 t x e aqui a condição inicial é a mesma x0 então a gente recupera o problema de Cauchy inicial que a gente tinha tá então essa aqui é a ideia do que está acontecendo aqui pra demonstrar isso normalmente então a gente define essas coisas aqui e demonstra esse teorema né então ó dado u aqui de r cartesiano e f uma função contínua definida em u e com valores em rd a gente pode der a equação diferencial autônoma de dimensão d a gente tem nessa equação aí que a gente está acostumado por outro lado a gente pode denotar x t do jeito que eu indiquei aqui em cima né x t igual a tal x pertencente a u e eu vou definir uma função f t esses t aqui em geral denotam estendido né no nosso na equação diferencial então se quer a variável estendida esse cara aqui é a equação estendida né e esse f t eu vou denotar dessa forma aqui ó f t de um x t é um f de x t então esse cara aqui ó ele bom já está anotado aqui em cima ele pertence a rd mais um né e eu vou considerar agora ele t autônoma de dimensão d mais um né então x linha x t linha é igual a f t de x t né agora pra t x pertencente a esse u t onde esse u t é definido como r pertence a u né quem que é esse t que é esse t cuidado não é tal hein esse t aqui é a derivada tá eu estou fazendo a derivada então o teorema que eu quero demonstrar o teorema que eu gostaria que vocês demonstrassem como exercício é o seguinte né então se fi é uma solução da edo não autônoma de dimensão d1 ou seja essa edo aqui então ó fi t t igual a fi de t é solução da edo autônoma de dimensão d mais um esse cara aqui tá então dado uma solução daqui a gente obtém uma solução desse cara aqui e reciprocamente se psi é a solução de dois ou seja dessa edo autônoma de dimensão d mais um então a projeção na segunda coordenada cuidado aqui segunda coordenada eu estou falando de x tá a primeira coordenada é t a segunda coordenada é x não é a primeira coordenada aqui do x tá então pi dois de pi si de t é solução de um onde pi dois aqui como acabei de falar é a projeção aqui no espaço rd desde que eu tenha essa decomposição tá então esse daqui é o teorema que conecta formalmente essas duas essas duas essas duas equações diferenciais aqui que permite que a gente reduza em algum sentido o estudo das equações não autônomas para o estudo de equações autônomas ok agora vamos introduzir a ideia o conceito de campos vetrobianos daqui a pouco eu vou voltar no matemática também para a gente ver alguns exemplos utilizando alguns campos que a gente já estudou que são os lineares tá então são campos vetoriais né então seja u em rd e contigo em r um aberto né eu vou definir um campo vetorial de classe cr em u como sendo qualquer função f com domínio em u e imagem em rd de classe cr tá então a ideia aqui né que fica um pouco estranho porque a gente está no espaço euclidiano então o que é ponto o que é vetor aqui às vezes é a mesma coisa né só que tem que ser pensado de maneira diferente então a ideia é que basicamente para cada ponto em u eu vou identificar um vetor em rd né o espaço tangente de u aqui em determinado ponto que é o próprio espaço euclidiano né essa noção de campos vetoriais ela pode ser introduzida também para variedades daí em variedades a gente enxerga um pouco mais a diferença né então basicamente aqui em variedades se você tem sei lá uma variedade aqui variedade usou aqui m se você tem um ponto aqui então para esse ponto essa variedade ela tem definida o que seria o espaço tangente dela então sei lá se esse ponto é um ponto p aqui você tem tpm e né então para esse ponto você pode vir aqui e associar um vetorzinho v aqui um v pertencido que pertence ao tpm então em 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 variedades você pode pensar em campos vetoriais como sendo uma função da sua variedade até o fibrado tangente aqui né que associa pontos p a valores no fibrado tangente ou seja isso aqui é um f vamos pegar aqui um f um p aqui na primeira coordenada e na segunda coordenada um v vamos chamar esse v aqui de f de p onde o f de p pertence agora ao tp ele tá então você tem você tem essa noção de campo editorial aqui um espaço um pouco mais geral do que simplesmente o mundo euclidiano que a gente está trabalhando aqui a ideia aqui é trabalhar no mundo euclidiano mas só para pontuar que a gente tem essa definição um pouco mais geral vocês talvez tenham visto alguma coisa desse tipo aqui tá então a ideia aqui é para cada ponto aí do seu espaço você define um vetor né então você vai pensar nessa função você distribui sete vetores nesse seu aberto u né para cada pontinho você atribui um vetor ali então quando a gente tem um campo vetorial vetorial o que a gente quer estudar né nesse nesse campo são vetoras desse campo o que que significa uma trajetória de um campo vetorial então trajetória ou uma curva integral de um campo vetorial f é definido como sendo solução da CEDO autônoma tá então tem essa conexão direta entre campos vetoriais e equações diferenciais ordinárias autônomas tá então trajetória de um campo vetorial o que a gente quer entender de um campo vetorial é definido como sendo solução aqui ó aqui faltou mas é uma solução maximal aqui a gente tá falando de trajetória né se a gente fala de alguma solução a gente pode falar também de trajetória local né então estudo um pedaço da minha solução dessa ideia aqui mas a princípio quando a gente não especificar quando eu falo de trajetória de uma f eu falo da solução maximal de uma equação diferencial tá beleza então o que que significa né vamos só fazer uns desenhos aqui né suponho que eu tenho aqui o meu domínio o domínio u aqui né e pra cada ponto desse u eu tenho um vetorzinho dado aí pelo meu campo vetorial né e eu quero saber trajetórias desse cara então trajetórias desse campo vetorial vão ser funções né definidas aqui de com imagens em u posso pensar com imagem rd mas como tem que ser solução a imagem dela vai ter que estar em u né tal que fi linha de t é igual a f de fi de t né então a hora que eu olho pra essa curva aqui dentro desse espaço agora veja que eu não estou olhando mais pra curva t fi de t como a gente fazia lá no começo aqui eu estou olhando só pra curva fi de t dentro de u né então quando eu olho pra essa curva aqui dentro e a hora que eu olho pra cada pontinho dessa curva aqui e calculo né quem que é a derivada fi de t a derivada fi de t é um vetor tangente dessa curva né como fi de t é uma parametrização dessa curva que eu estou desenhando aqui dentro né então sendo ela uma parametrização é que eu derivo ela daqui essa derivada me dá o vetorzinho tangente aqui dessa curva né então eu estou falando que esse vetor tangente aqui esse filinha de t né isso aqui é o fi de t ele é igual ao campo aplicado nesse ponto f de fi de t né então eu tenho vetores distribuídos aí em u e eu estou procurando curvas aí dentro que são tangentes a todo momento a esses vetores aqui já viu essa noção já apareceu lá atrás se a gente for para o momento de coxir e aqui ela volta para ser mais fortemente como eu quero caracterizar esses campos vetoriais né ok então esse aqui é o conceito de trajetória e o conceito da órbita de uma trajetória né é da órbita de um campo vetorial é basicamente não olhar a trajetória porque a trajetória depende dessa parametrização de determinada curva né parametrização pela solução mas eu posso olhar a órbita como sendo a própria curva né independente da parametrização dela então uma órbita de um campo vetorial é definido como sendo esse objeto aqui é uma curva dentro do meu espaço do meu aberto u tá é um objeto ali não é uma parametrização não é uma função é uma curva tá então o gama de p é igual estou levantando aqui ó por fi p de t para t para quem sentia em p onde o fi p é a trajetória de f satisfazendo fi p de 0 igual a 0 ou seja esse fi p aqui é a solução maximal de um problema de coxinha x' igual a f de x x de 0 igual a p ok então vamos só observar aqui né então solução maximal de x' igual a f de x x de 0 igual a p tá então a hora que eu falo de uma órbita eu estou falando de de um objeto né dentro de u não de uma função não de uma de uma curva parametrizada falando da própria curva como um objeto né então eu olho ela como um objeto aqui dentro né então isso aqui poderia ser um drama p onde o p seria um pontinho aqui né então vamos hoje eu vou usar um pouco mais de matemática só pra gente não ter que ficar fazendo muito desenho lá não e já usar alguns exemplos que a gente tem vamos dar uma olhada espaço de face aqui depois pessoal eu vou compartilhar esse esses arquivos aqui tanto na extensão NB se alguém já tiver a matemática quiser dar uma fuçada aqui mas também vou colocar ele como PDF eu exporto ele como PDF pra vocês poderem olhar os exemplos aqui tá então vamos lá não vocês estão enxergando estão olhando aqui né tá 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 vou aumentar um pouquinho mais ok então eu quero eu quero aqui né olhar pra esses pra esses objetos que eu defini agora só que nos exemplos lineares que a gente já verificou né então a gente estudou equações lineares com coeficientes constantes né então coeficientes constantes significa que essas equações são autônomos ou seja eu tenho um campo vetorial aí definido então eu tenho essa minha matriz eu vou definir essa matriz A aqui então eu tenho essa matrizinha aqui um zero zero menos um veja que já tá na forma do meu modo de Jordan aqui é só olhar pros altos valores dela e o campo vetorial que eu tenho né é A vezes XY né esse campo linear aqui então quando eu quando eu falo né do campo vetorial eu tô falando é de um determinado espaço aí aqui vai ser esse quadrado menos um aqui né e pra cada ponto desse quadradinho eu tenho um vetor um vetor associado então qual é o vetor o vetor tá pra esse cara aqui né então se eu pego o meu ponto sei lá um vou pegar sei lá o ponto meio meio aqui que tá mais ou menos por aqui o vetor associado a ele aqui é o meio menos meio né então ah vetor associado né como assim a ideia aqui pra desenhar por exemplo esse campo de vetores que vocês estão vendo aqui é pra cada ponto eu enxergo a origem né como espaço tangente né no caso de variedades como esse daqui eu preciso enxergar o espaço tangente do u nesse ponto então como se eu estivesse colocando meus eixos coordenados ali né e a partir desse novo eixo coordenado eu indico o meu vetorzinho então aqui eu tô desenhando o vetor menos o vetor meio ou seja x meio menos meio em y mas com a minha o meu eixo coordenado pensado como estando aqui tá bom e eu faço isso pra todos os pontos né aqui é claro que matemática dá uma versão discretizada do que tá acontecendo senão a gente não chegaria a nada mas essa é a ideia pra cada ponto aqui eu tenho o meu eu tenho um vetorzinho né então como estudar as trajetórias desse campo aqui então as trajetórias desse campo são soluções de uma equação diferencial no caso soluções de equação diferencial linear a gente já viu que no caso linear a solução né passando por um ponto dado é o que é a matriz né a exponencial da minha matriz at aplicada nesse ponto porque essa exponencial aqui ela é de fato a matriz de solução fundamental principal da minha equação diferencial né a gente já viu que essa matriz a principal ela gera todas as soluções né com condição inicial dado por esse o vetorzinho que ela está multiplicando então eu posso calcular as soluções né ou as trajetórias desse campo simplesmente olhando pra essas exponenciais aqui então vamos vou colocar o ponto ou o campo aqui e agora o que eu vou fazer é olhar essas trajetórias aqui né agora eu estou olhando a phi só que eu já estou plotando isso é uma curva parametrizada né a parametrização que seria a minha órbita né a trajetória e eu já estou plotando essa curva parametrizada pra um intervalo grande aqui só pra olhar a órbita mesmo então o que a gente vê aqui isso aqui são as soluções as trajetórias ou as órbitas dadas por essa função que eu defini aqui como sendo a exponencial da matriz né então de fato a gente tem aqui as órbitas do nosso campo né e são curvas que a cada ponto dessa curva elas são tangentes ao vetor dado por esse vetor aqui aplicado nesse ponto né na ponta quando elas estão passando né então aqui eu estou eu estou variando as condições iniciais dessa minha trajetória né na diagonal xx né mas eu poderia caminhar por outros lugares né então eu descrevo as órbitas da minha do meu campo vetorial utilizando as trajetórias do meu sistema né esse tipo de de campo aqui esse tipo de situação é chamado de cela né aparece aparece em outros lugares mas aqui nos campos lineares né é chamado de celas esse comportamento aqui tá então eu tenho o comportamento seria ah vamos aqui seria é bom isso aqui a gente vai introduzir daqui a pouco se não der hoje na próxima aula isso aqui seria o retrato de fase né eu vou decompor o meu meu espaço como espaço de órbitas né isso daqui a pouco a gente volta aqui né então o nosso aqui é um outro exemplo que pode aparecer aqui nos sistemas lineares só pra são campos é que tem esse comportamento aqui né então eu tô simplesmente mudando a minha matriz aqui né eu vou montar na forma nova de J então a solução aqui é dada por esse cara por a exponencial das matrizes né e variando aqui um pouco ó essas aqui são as órbitas do meu sistema tem mais aqui ó então a exponencial aqui ainda descreve as órbitas do meu sistema né são curvas que são tangentes aí ao meu computador em cada ponto então aqui o que virá ser o espaço de fase né que eu tenho um pouco mais preenche do meu espaço como órbitas né que são várias rotas do sistema desenhado o nó impróprio né esse cara aqui é uma situação onde você tem uma um bloco de J que tem uma parte de um potente então é chamado de nó impróprio você tem autodolores um e um pedaço de um potente ali então esse daqui é o campo vetorial né e esse cara aqui é a solução do do da exponencial autônoma né se a gente consegue ainda descrever as trajetórias via via essas soluções né aqui estão mais trajetórias desenhadas, e um último aqui, só para passar mais as possibilidades, é o foco, né, então o foco seria aquele bloco de Jorgen semisimple, né, que não é diagonalizado nos reais, mas é diagonalizado nos complexos, né, tem altos valores complexos aqui, cada um de multiplicidade 1, então é diagonalizado. Então, esse aqui é o campo, aqui está o campo, aqui é a solução, né, veja, aparece cncosseno, a gente calculou essa matriz exponencial aqui, o certo matemático calcula a matriz exponencial sem problema nenhum, né, a exponencial não, desculpa, e agora aqui, com o vetorial com algumas trajetórias, né, simplesmente variando aqui a exponencial. Esse aqui seria o espaço de passos que a gente vai introduzir, a sequência. Tá, então, se precisar de alguns exemplos aí de campos vetoriais, trajetórias, órbitas, né, se a gente tem em mente aí, mais ou menos esse tipo de figura que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre campos vetoriais, ok? Vou voltar agora aqui para as notas. Ok. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é que as órbitas do nosso sistema induz uma relação de equivalência entre os pontos do nosso aberto U. A gente vai usar isso, principalmente, para decompor esse, o domínio da minha equação exponencial, tá? Então, aqui, ó, na sequência dessa sensação aqui, F vai ser um campo vetorial definido em U, de classe C, com R maior ou igual a 1, tá? E U aqui é um aberto do RD. Então, ó, se FI, né, se FI é uma trajetória do campo vetorial, tal que FI de T1 é igual a P para algum T pertencente a T1, então a órbita de P é igual à imagem desse FI por I, né? Por que que isso aqui não é completamente direto? Porque a gente definiu aqui atrás, né, a órbita do campo F por P como sendo, né, a imagem da solução maximão desse problema de coxinha aqui, né? Ou seja, a nossa FI, né, a nossa FI satisfaz que, a FI de P, né, satisfaz que FI de P em zero vale P, né? O que eu tô falando é o seguinte, se eu tenho qualquer outra solução, se eu tenho qualquer outra trajetória do meu campo, tal que em algum momento, né, essa trajetória atinja a P, então, essa trajetória descreve também a órbita de P, né, então, a hora que eu olho aqui, vamos pegar a órbita de P, vamos pegar um aberto aqui primeiro, e eu olho para a órbita de P, né, o P é algum ponto aqui, esse desenho, esse objeto que eu tô desenhando aqui seria o FI P, vamos colocar assim, né, de IP, né, é a imagem do intervalo, é a imagem da FI, da FI P, onde FI P é a solução desse cara aqui. O que eu tô falando é o seguinte, se para alguma outra órbita, se alguma outra órbita, né, satisfaz que FI de T1 para algum T1 é igual a P, então, essa órbita aqui, esse gama P, também pode ser descrito como sendo essa imagem aqui dessa outra órbita qualquer que chegue em P, né, basicamente, essa órbita FI, ela não pode descrever um outro objeto aqui, isso aqui não pode, não pode acontecer, né, FI de I, esse cara não pode acontecer, não pode descrever um outro objeto, ela não pode passar por P em algum ponto e escrever outro objeto, né, se ela passa por P, ela tem que descrever a mesma órbita, então, vou colocar aqui. Então, esse P aqui seria o FI P de 0, né, em preto aqui a gente tem o FI T1, como sendo P também. então, essa imagem aqui, FI de I, também coincide com gama P, ok? Essa é a ideia dessa proposição, né, então, como que a gente demonstra? Isso aqui tem cara de unicidade de solução, né, tem cara de unicidade de solução, né, a gente vai usar a unicidade de soluções para demonstrar essa questão das órbitas aqui, né. Então, por definição P é igual a imagem, né, é a imagem de FI P, né, onde FI P é a trajetória do campo 4, que, por tempo inicial 0, ela vale P. Então, ó, vamos definir uma Psi, uma Psi como sendo essa função aqui, então, eu defini a Psi nesse espaço aqui, ó, IP mais T1, ou seja, para cada ponto de IP, eu estou somando T1, é uma translação. Da seguinte forma, ó, Psi de T é igual a FI P de T menos T1. Isso aqui está bem definido, por quê? Porque o T pertence a IP mais T1, então T menos T1 pertence a IP, tá bom? Então, esse cara aqui está no nível da FI P, posso fazer essa punha aqui. Então, ó, note que Psi de T1, né, eu vou calcular esse cara aqui agora em T1. Psi de T1 é igual, né, que eu substituo aqui, isso aqui vai ficar FI P de zero, e é igual a P, e que é igual, ó, a FI de T1, por hipótese, né, e mais, na hora que eu derivo Psi linha de T, isso daqui é FI P linha, que tem menos T1, aplica, porque esse cara aqui é a solução da equação diferencial dada pelo campo, né, então é esse cara aqui, e esse cara que está aqui dentro do argumento é igual a Psi, né, ou seja, Psi satisfaz esse problema de Cochi, é a solução da equação diferencial, e o tempo inicial aqui vale P, né, só que a FI também satisfaz esse problema, né, porque a FI é uma trajetória do campo, então, ok, pra T1 ela vale P, né, então, tanto Psi quanto FI são soluções do mesmo problema de Cochi, soluções maximais do problema de Cochi, são trajetórias. Então, a gente pode usar a unicidade de soluções maximais, né, uma vez que a FI é uma solução maximal, né, a gente tem que esse cara aqui, ó, IP mais T1 está contido em I, tá, porque caso não estivesse a Psi, seria uma extensão da FI, né, então, está contido em I, e que na restrição ela vale Psi, ok? Então, a gente tem essa primeira informação aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu andei aqui pra frente com o meu intervalo, agora eu ando um pouquinho pra trás, ó, eu defino a Qsi no domínio I menos T1 da seguinte forma, né, então, aqui eu usei a FI P pra definir, aqui eu vou usar a FI pra definir, tá, então, a Qsi de T, ela é igual a FI de T mais T1, isso aqui está bem definido porque T pertence à I menos T1, então, na hora que eu somo T1, esse argumento passa a estar em I, que é o domínio da FI, então está bem definido, né, e, novamente, a hora que eu calculo esse cara, agora eu vou calcular ele no zero, né, então, esse cara no zero, ah, aqui, ó, peraí, que é a FI, tá, aqui, se calculado no zero, é a FI calculada em T1, que é igual a P, tá, por hipótese, FI em T1 é P, e P é igual a FI P de zero, né, e mais, fazendo o mesmo argumento aqui de SI, mas a Qsi linha, a Qsi também satisfaz a equação diferencial, a Qsi linha de T, igual a F de Qsi de T. Então, agora, a Qsi e a FI são soluções também do mesmo problema de Cauchy. Sendo agora, FI P solução máxima única, a gente conclui que I menos T, T1, está contido em IP, né, porque, se não fosse assim, a Qsi estenderia a minha FI P, né, então, eu tenho que agora I menos T1 está contido em IP, e que na restrição da IP, elas foram em cima, tá. Então, a hora que a gente olha aqui em cima, esse cara aqui, implica que IP, né, se eu faço translação, se eu estou translado por menos T1 dos dois lados aqui, a gente tem que IP está contido em I menos T1, tá. Na hora que eu junto essa informação com essa informação aqui, ó, a gente obtém, eu tenho que IP está contido em I menos T1 e I menos T1 está contido em IP, né. Então, eu concluo que IP é igual a I menos T1. Então, essa igualdade aqui vale em todo o domínio de IP, né, essas funções vão ser conhecidas. Então, ó, é isso que eu estou colocando aqui, né, φP de T é igual a xi de T, que é igual a φ de T mais T1, né, defini a xi aqui, para todo T no domínio de IP. Na hora que eu volto para a definição da órbita, né, gama de P é igual a φP de T para todo T em IP, substituo quem são esses caras aqui, né, o φP é igual a φ de T mais T1, coloco ele aqui, e o IP é igual a I menos T1, coloco ele aqui, né. Então, simplesmente, agora eu vou, eu renomeio esses argumentos, né. Então, se T pertence a I menos T1, T mais T1 pertence a I, né. Então, esse objeto aqui é igual a φ de T para T pertencente a I. Isso conclui a demonstração aí dessa proposição, né. Então, se para esse determinado ponto, o que que significa isso, né, se esse determinado ponto está na órbita de algum outro ponto, então essas órbitas, elas têm que se coincidir, né. Então, sei lá, se eu tenho, se eu tenho aqui, né, vamos desenhar aqui embaixo. Então, eu tenho P, né. Então, tem um ponto P aqui, isso faz com que eu tenho um ponto Q aqui, né. Então, esse ponto Q, ele define uma solução φ aqui, né, que é o que a gente tem, seria essa solução, essa solução aqui, né. Se, para algum momento, essa solução, para algum momento T1, ela passa por P, é isso que a gente está fazendo, né. A única diferença que agora eu estou especificando o quanto é que vale, né, quem que é o Q, né. Q é igual a φ de zero. Q seria igual a φ de zero, né. Então, se em algum momento, essa solução aqui, né, esse cara aqui, que é o φ de T1, né, passa por P, então, essa, essa órbita aqui, né, essa órbita aqui, tem que coincidir com a imagem de φ, né, vamos colocar assim. φ de zero. No entanto, ó, como a gente está começando de Q, por definição, esse cara aqui também é o gama de Q. Esse cara também é o gama de Q, porque a φ, né, a φ é igual a φ de Q, né, ou seja, a solução maximal, a trajetória do meu problema, que passa no tempo zero em Q, né. Ou seja, essas órbitas aqui, elas se coincidem. E aí, daqui que sai o corolário, né, o corolário dessa, dessa proposição aqui. que pertence à órbita de φ, C e somente C, as órbitas, elas se coincidem, né. Então, né, aqui, o que a gente pensaria na I, aqui, né, Q pertencer à gama de P implica que, né, quem que é a gama de Q, né, a gama de P? Esse cara aqui é o φP de T para T pertencente à IP, né. Ou seja, a gente tem que existe um T1 pertencente à IP, tal que o meu Q é igual a φP de T1, né. E da proposição, a gente tem que gama tem que ser gama Q tem que ser igual a gama P. corolado direto à proposição. A volta é simples, né, porque se gama Q coincide com gama P, né, uma vez que Q pertence à própria órbita, então Q pertence à gama Q que é igual a gama P. Se isso daqui acontece, é claro que isso acontece, né. E a ida é consequência direta da proposição I. Beleza, então, esse cara aqui, ó, nessa continência aqui, ele vai definir uma relação de equivalência aqui para mim. Então, ó, eu vou falar dados dois pontos em U, dados dois pontos em U, Q e P em U, a relação Q equivalente a P, eu vou definir como sendo que pertence a órbita de P, né. Então, dois pontos equivalentes, sem somente ser um deles que está contido na órbita do outro, né. Então, eu vou deixar para um exercício aqui para vocês verificarem que essa relação aqui, de fato, define uma relação de equivalência nulo. Então, só para lembrar aqui, vocês precisam verificar que P é equivalente a P, é claro que o P está na própria órbita dele. P equivalente a Q implica que Q é equivalente a P, né, isso é claro também, porque se P é equivalente a Q, então P pertence à órbita de Q, então a órbita de Q também vai pertencer à órbita de P. E a última é a transitividade, né, se P é equivalente a Q e Q é equivalente a R, então verifiquem que P é equivalente a R, né. É só utilizar a proposição do coroal anterior que a gente obtém essas propriedades aqui de maneira direta. Ok, o próximo passo que a gente tem que fazer aqui agora é entender mais ou menos topologicamente como são as órbitas de um campo vetorial em geral. Então, o próximo resultado que a gente observa aqui é o resultado de classificação topológica de órbitas, né, a quais objetos essas órbitas elas se assemelham, né. Então, a gente tem esse teorema das trajetórias e depois a gente obtém como corolado o teorema das órbitas, tá. Então, o teorema das trajetórias fala o seguinte, ó, se Φ é uma trajetória de um campo vetorial, então a gente verifica uma das seguintes alternativas, então, ou Φ é injetório, o que significa ser injetório, né, significa que ela é, oi? Ali é de I para U ou de I para RD? Aqui pode-se de ir para RD. A questão é que como o i é trajetório de um campo vetorial, então a imagem dele por definição de solução de equações vetoriais, de equações diferenciais, tá continuo, tá bom? Certo, obrigado. Então, se alguém só um problema de escrita, tá bem definido ainda, não é nem uma restrição, que isso é válido. Então, se Φ é injetora, eu tô falando basicamente que ela é homeomorfa à imagem dela, ou seja, ela é homeomorfa, a órbita relacionada à trajetória Φ seria homeomorfa ao intervalo de reta. Então, Φ sem injetora, tô falando que essa trajetória, ela é um segmento de reta, uma coisa assim, tá bom? Ou uma curva, né, não tá fazendo coisas desse tipo aqui. Beleza? Então, ela é, ou ela é injetora, né, ou, outra possibilidade é que o intervalo maximal de solução é todo R e Φ é constante, ou seja, esse cara aqui é um ponto só, isso é chamado de trajetória estacionada, é uma possibilidade que pode acontecer também, ou, uma última possibilidade é que I é igual a R, intervalo de solução é todo R, e existe um T positivo aqui, que vai ser o período, tal que Φ de T mais T é igual a Φ de T para tudo T em intervalo maximal de solução, ou seja, R. E mais, né, isso aqui seria o menor período dessa minha, essa minha trajetória, né, Φ de T é diferente de Φ de S sempre que a diferença entre T e S foi menor do que T, ou seja, eles não voltam no mesmo ponto antes, numa diferença menor do que T. Então, aqui é chamado de trajetória periódica e o que eu estou falando aqui é algo desse tipo aqui, né, e não pode acontecer algo desse tipo aqui. Ok? Então, eu consigo um tempo T onde, vamos dizer assim, ele retorna, sempre retorna, porque é periódica, e esse cara aqui não acontece, tá, eles não podem, eles são sempre diferentes daqui, eles não podem se coincidir num tempo menor do que T, tá? Então, ó, como corolário desse teorema aqui, a gente tem o teorema das órbitas, né, é só reescrever esse teorema que é mais de órbitas, né, então, se gama é a órbita de um campo vetorial, então, ou gama é um ponto, que é uma órbita estacionária, ou um equilíbrio, ou uma singularidade, são três nomes da mesma coisa, seria essa situação aqui, ou gama é uma curva de classe CR, ou meomorfa, ou a um intervalo aberto, que é essa situação aqui, ou meomorfa a um intervalo aberto, então, isso aqui me dá a topologia dessa minha curva, ou meomorfa a um S1, né, então, pode ser um 8, tem que ser um S1. Então, a gente tem aqui também todas as possibilidades topológicas para de um campo. Tá, então, como é que a gente demonstra esse teorema, vou demonstrar o teorema das trajetórias. Então, vamos lá. Então, para demonstrar esse teorema, a gente vai demonstrar primeiramente esse lema, são dois lemas técnicos, um lema que a gente vai demonstrar e outro um lema de grupos aqui. Então, a gente não vai demonstrar, mas a gente vai usar. Então, ó, seja fi, uma trajetória do campo vetorial 4. Se existem T1 menor que T2 em T, tal que fi de T1 é igual a T2, ou seja, a minha fi perde injetividade nesses pontos, tá, então, acontece que o intervalo maximal de solução dessa trajetória é todo R e o pi de T mais C é igual a fi de T para todo T em R onde o C é a diferença entre esse T2 e menos T1, tá, eu não estou falando que esse C seria o menor período, existe, para esse C isso daqui acontece, tá, então, vamos demonstrar esse primeiro lema, então, aqui, né, se em algum momento essas trajetórias elas se coincidem, então, para intervalos de tempo fixados, né, como sendo a diferença entre esses dois momentos, elas sempre vão se coincidir, tá, se em algum momento elas se coincidirem, elas sempre se coincidem nesse passo, né, com esse intervalo C, então, basicamente, se elas perdem de atividade em algum ponto, então, para essa diferença entre T2 e T1 é um possível período para essa minha função. Ok, então, para verificar esse cara aqui, ó, a gente demonstra isso daqui, então, vamos definir FI menos, basicamente, a mesma demonstração que a gente usou aqui, tá, fazer essas translações no domínio. Então, ó, vamos definir FI menos como sendo definido em I mais C, tá, com imagem U, aqui de novo, estou colocando um U, mas poderia ser um RD, não tem problema nenhum. então, com imagem U aqui, eu vou definir dessa forma, FI menos de T por FI de T menos C, tá, novamente, isso aqui está bem definido, porque T pertence a I mais C, a hora que eu subtraio, esse argumento está no domínio da FI, tá, de maneira análoga a outra demonstração, a hora que eu derivo esse cara aqui, ó, eu observo que ele também é a solução da minha equação diferencial e que no tempo T2, ele vale, quanto que ele vale? Ele vale o FI de T1, né, mas FI de T1, por hipótese, é igual a FI de T2, tá, então, ambos, FI menos e FI, satisfazem esse problema de Cochia aqui, ok, sendo, sendo, FI, uma trajetória do meu campo, ou seja, a solução maximal, né, que a gente tem por onicidade das soluções maximais, essa minha FI menos não pode estender a minha FI, então, o domínio dela tem que estar contido em I, aí o domínio dela, veja quem que é, é I mais C, tá, então, a gente tem como consequência desse fato aqui, né, até um domínio, eu transladei ele por um C, que é um valor constante e caí dentro do mesmo domínio, né, então, isso significa que todo esse intervalo aqui, ó, T1 mais infinito está contido dentro de I, tá, vocês conseguem ver isso? Por quê? Esse cara aqui, ó, isso aqui implica, por exemplo, que o T2 mais N vezes C pertence a I para todo N natural, né, a gente consegue, estende todo esse, esse, esse domínio até o mais infinito, tá, então, esse é o primeiro passo, tá, I mais, né, FI de T tem que ser igual a FI menos de T, porque o FI é a solução maximal, que é igual a FI de T menos C para todo T pertencente a I mais C, né, então, agora que eu simplesmente mudo esse cara aqui, eu passo o meio desse C para cá, e a chama de T menos C de uma outra letra, a gente obtém que FI de T mais C é igual a FI de T para todo T para tudo T pertencente a I, ok? O que está faltando demonstrar aqui é que o I é igual a I. Então, eu já demonstrei que esse semia intervalo infinito está contido em I, para verificar que menos infinito até T2, por exemplo, está contido em I também, eu defino uma outra função de maneira análoga ao que eu fiz aqui em cima, tá, então, eu defini o FI mais, agora nesse domínio I menos C, dessa FI de T mais C, está bem definido porque esse argumento aqui vai estar contido em I, né, então, consequentemente, de maneira análoga ao que a gente fez aqui em cima, eu garanto que menos infinito T2 está contido em I e da onde conclui que o I é todo E, tá, ok, então, o próximo lema que a gente vai usar aqui é esse cara aqui que é da teoria de grupos, então, depois eu espero que vocês dêem uma olhada, mas ele fala o seguinte, ó, todo subgrupo G aditivo não trivial de R ou é da forma múltiplos fixos dos inteiros, né, múltiplo T dos inteiros ou é denso em R, tá, então, o que que significa um grupo G aditivo não trivial de R, então, o G, ele tem que ser diferente do elemento neutro, do elemento neutro aditivo aqui, né, ou seja, diferente do conjunto unitário zero e tem que satisfazer esse cara aqui, né, A, A, B pertencente a G implica que A mais B pertence a G e A pertencente a G implica que menos A pertence a G também, né, claro, e o G está contido nos reais, então, esse seria um grupo, um subgrupo dos reais que é aditivo não trivial, então, ou ele é da forma múltiplo de inteiros ou é denso nos reais, tá, então, a gente vai usar esses dois lemas para demonstrar o teorema das trajetórias. Pessoal, eu vou pedir cinco minutos para vocês, tá, eu já, eu tenho que ser um pouquinho, eu já volto, espera só um minutinho. Tchau. 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 Então, vamos usar esses dois, esses dois lemas aqui para demonstrar o teorema das trajetórias. Então, lembrando que eu quero demonstrar é que quando eu tenho uma trajetória ou ela é injetora, né, ou ela consiste de uma função constante ou de uma função periódica aí com período mínimo, né. Então, essa questão do período mínimo eu estou diferenciando, né, eu não estou chamando de periódica uma função constante, tá, então a gente vai diferenciar essas, essas três possibilidades, tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor que FI é injetora, se FI for injetora, eu estou no primeiro caso, ok? Então, vamos supor que FI não é injetora, né, se FI não é injetora, eu consigo, né, existem T1 e T2, T1 menor que T2, em I, tais que FI de T1 é igual a FI de T2, né, isso significa ser não injetora, existem dois pontos aí, dois tempos, onde elas se conheciam, né. Então, do lema 1, do lema 1, segue já que o meu intervalo é todo o real, e é igual aos reais, né, e que FI de T mais T0 é igual a FI de T para todo T real, onde, com C0 sendo a diferença entre T2 e T1. Então, eu já tenho isso daí pelo lema 1. Ok? Tá, então, agora eu quero diferenciar isso da situação ponto, né, porque suponha que a FI seja constante, esse cara aqui é satisfeito pela FI, né, e se ela é periódica, também é satisfeito pela FI, ou se ela tem outros pontos de periódica, também é satisfeito pela FI. Então, eu quero, eu quero distinguir essas situações, né, utilizando agora o lema 2. Então, defina G como sendo o conjunto de C de elementos reais, conjunto de números reais, tal que FI de T mais C é igual a FI de T para tudo T real. Então, estou definindo esse cara aqui, né, então, C é igual aos números reais, tal que FI de T, mas C é igual a FI de T para todo T real, né. Então, a afirmação que eu falo, que eu faço, é que G é subgrupo aditivo não trivial e fechado de M, tá, subgrupo aditivo não real e fechado de M. Qual que é? Então, eu vou verificar isso daí, ó, sejam A e B, né, elementos em G. Ok, a primeira, G é não vazio. Claro que G é não vazio porque C0 pertence a G. G é não vazio. E mais, caso ele seja subgrupo, ele é não trivial, porque ele não é o conjunto unitário formado pelo zero, porque o C0 está ali dentro, o C0 é diferente de zero, porque Q1 é estritamente maior que Q2. então, ó, agora sejam A e B elementos de G e eu vou querer verificar essa definição aqui, eu quero verificar que A mais B está em G, né, então, FI de T mais A mais B, né, eu deveria colocar aqui, né, FI de T A mais B, esse cara aqui é igual a FI, vou usar a associatividade aqui, né, sendo muito, olha, aqui está errado, preciso consertar, FI de T mais B, né, e agora eu aplico a propriedade de definição de G, sabendo que A B é um elemento de G, então, esse cara aqui vai ser igual a FI de T mais A, né, e novamente aplicando a definição de G, sabendo que é um elemento de G, esse cara aqui vai ser igual a FI de T para tudo T, né, então, A mais B pertence a G. Agora, preciso verificar o inverso aditivo aqui, né, então, se C é o elemento de G, vamos verificar esse cara aqui, ó, FI de T mais o inverso aditivo de C, né, uma vez que C é um elemento de G, eu posso somar C aqui dentro e eu continuo com a mesma função, né, para tudo T. Então, esse cara aqui é igual a FI de T mais menos C mais C, né, e a hora que eu troco os parênteses aqui, esse cara aqui vai embora, isso aqui é igual a FI de T para tudo T. O C zero pertence a G, né, que é diferente do zero, então, esses três primeiros pontos aqui já falam que G é um subgrupo não trivial aditivo não trivial aditivo nos reais, né, aqui a gente já obteve todas as hipóteses desse cara aqui. Só que aí a gente tem mais uma informação que ele é fechado, né, então para ver que é fechado, vamos pegar uma sequência, é uma sequência C, em G, que converge aqui para um valor C real, né, e o que eu quero verificar é que C tem que estar contido em G, né, isso é definição de fechado por meio de sequências, né, então vamos lá, FI de T mais C é igual a FI de T mais o limite de C, estou simplesmente substituindo quem que é C, como FI é contínuo, por ser a solução de uma equação diferencial, né, eu posso tirar esse limite para fora, né, porque esse cara aqui ele converte para T mais C. Então eu passo o limite aqui para fora, né, a imagem do limite é o limite dos imunos, e agora o CN pertence, cada CN pertence a G, né, então esse cara aqui, independente do limite, ele é igual a FI de T para todo N, então esse limite aqui, como argumento que não depende de N, vai ser igual a FI de T, então FI de T mais C é igual a FI de T para todo T real. Então a gente concluiu aí a afirmação, tá? Então no lema 2, no lema 2, e dessas primeiras três propriedades aqui, a gente tem que ou G é um múltiplo, é dado por múltiplo T de inteiros, né, para algum T positivo aqui, ou G é denso, tá? Então vamos ver a primeira situação, a gente já está excluindo o fato dela ser injetora, então o G sendo injetora já está na primeira situação, então ela não sendo injetora, acontece essas duas possibilidades aqui provenientes do lema 2. Então se G é esse conjunto aqui, então claro que FI é T periódico, né, mais ainda, FI é injetivo nesse intervalo zero T aqui, por que que FI é injetivo nesse intervalo zero T? E mais, mais ainda, né, FI é injetivo em qualquer intervalo, em qualquer intervalo de tamanho menor que T, né, de tamanho menor que T. Por que que é, que é justamente o que a gente tem aqui, né, a gente gostaria de verificar aqui, né, para cada intervalo menor do que T, a gente tem a injetividade da FI. Por que que isso aqui acontece? porque caso não fosse, né, caso não fosse, caso eu tivesse dois elementos de intervalo zero T, né, nas quais o FI de T, ela se conhece, se coincidisse, né, o que que aconteceria? Eu encontraria um Tau, né, calculo a diferença desses dois caras, né, dentro de zero T, eu encontraria um número Tau, que é a diferença entre esses dois elementos, que ainda está entre zero T, né, tal que o Tau pertence a G, aplicando o lema 1, né, aplicando o lema 1, eu encontraria um elemento Tau dessa forma aqui dentro de G, o que é um absurdo, porque o G é dado como múltiplos inteiros de Tau, né, então eu não posso ter um elemento maior do que zero, estritamente menor do que T, dentro desse conjunto aqui, que são quatro inteiros de T, tá, então, de fato, a gente tem essa injetividade da FI dentro dos intervalos, de intervalos de tamanho menor do que T, tá, beleza, agora outra possibilidade, se G é denso, né, sendo G fechado, a gente conclui, o que significa que é ser denso, né, significa que o fecho dele coincide com todo o espaço, mas como ele é fechado, o fecho dele é conhecido por ele mesmo, né, então o G vai ser igual a todo R, né, então daqui vai sair que o FI, ele é constante, ok, porque quaisquer elementos reais satisfazem essa propriedade aqui, então em particular, FI de T tem que ser igual a FI de S para todo T e S real, ok, então aqui a gente conclui a demonstração aí das trajetórias. Então só para a gente finalizar essa aula de hoje, dois minutinhos a gente finaliza, a gente vai usar toda essa informação que a gente teve para introduzir aí o conceito, que é um conceito muito importante na teoria qualitativa das equações diferenciais, no final das contas é aquilo que a gente quer entender de um campo vetorial, né, quando eu tenho um campo vetorial, eu quero entender como é o comportamento do espaço de fase, né, então, que significa basicamente dizer como é o comportamento das órbitas do meu campo vetorial, né, então, vamos retomar um pouquinho a relação de equivalência lá, né, a relação de equivalência que a gente definiu na proposição 2 fala que dois pontos de noção equivalentes se um deles está contido na órbita do outro, né, a gente já viu que isso é uma relação de equivalência. Então, sempre a gente tem uma relação de equivalência, a gente pode definir que seria uma classe de equivalências de pontos dentro do meu conjunto, né, então, dado um P em U, a classe de equivalência desse P, que é denotada por esse coxiquezinho aí, P, né, é, claro, a própria órbita de P, né, e todos os pontos que são equivalentes a P são aqueles que estão na mesma órbita de P, pela definição de relação de equivalência, né, e, como é usual, a gente denota esse quociente aqui, né, U cocientado pela relação de equivalência, como se o conjunto das classes de equivalência dessa relação de equivalência. Observe que esse cara aqui, né, esse quociente aqui, se eu pego dois elementos dentro desse quociente, é claro que eles representam classes de equivalência distintas, porque a fala é um conjunto, né, não tem dois elementos iguais dentro de um conjunto, cada elemento é um elemento, né, então, esse cara aqui, eu posso meio que pensar aí como assim, parametrizado pelo, pelos representantes de cada classe de equivalência separadamente, né, então, esse cara, a gente vai usar esse quociente aqui para decompor o nosso conjunto U em conjunto de órbitas, né, e uma decomposição por conjuntos de juntos um dos outros. Então, exatamente o que a gente está escrevendo aqui, né, então, U pode ser escrito como união de juntas, união de junta de gama P, né, para P, né, onde a classe de equivalência de P, ela varia nesse meu quociente, ok? Então, isso é só um jeito formal de escrever o seguinte, né, se for que a gente tem o nosso domínio U aqui, então, a gente pode pensar esse domínio como sendo decomposto em espaço de órbitas, né. Por exemplo, aqui eu estou desenhando as três possibilidades topológicas aí das órbitas, né, então, situações nas quais elas são injetivas, né, ou homeomorfas a um intervalo real, situações nas quais elas são homeomorfas a um S1, situações nas quais elas constituem de som um ponto, né, então, esse daqui é a decomposição, mas esse cara aqui não é um espaço de base ainda do nosso computadorial. Aqui, a gente só está decompondo o nosso computadorial em órbitas. Para eu entender o espaço de fase, eu preciso fixar a orientação dessas órbitas, né, então, para isso, a gente introduz essa definição 2, né, porque esses caras aqui, ó, são curvas, e como objetos geométricos, né, é uma curva dentro do meu espaço. Para entender essa curva, a princípio, eu poderia pensar em qualquer parametrização dessas curvas aqui. É claro que as minhas trajetórias parametrizam essas curvas, né, é uma parametrização natural dessas curvas, mas eu poderia parametrizar isso aqui de outras formas e ainda assim recuperar as órbitas do meu campo vetorial, né. Então, para falar de espaço, de fase, eu quero fixar essa decomposição em órbitas, eu preciso adicionar o que seria a orientação dessas órbitas, ou seja, eu quero uma flecha para cada órbita aqui, eu quero adicionar uma flechinha que indica a orientação, ou seja, indica o sentido de caminhamento da minha trajetória ou da minha parametrização quando pensadas como trajetórias de um campo vetorial. E isso já aparece nos desenhos não muito mais, porque é por isso de volta a menos, né. Então, só para estabelecer o que seria essa orientação, né, então vamos considerar uma órbita gama do campo vetorial aqui e seja a alfa uma parametrização parametrização C1 de gama, uma parametrização qualquer, a alfa não é trajetória do meu campo. A hora que eu derivo o alfa, ela não satisfa essa minha função de definição, é só uma parametrização do meu gama, tá. Então, a gente diz que a alfa está orientada pelo campo vetorial F se esse produto interno aqui é positivo, né, ou seja, alfa linha, produto interno com F aplicado em alfa linha é estritamente positivo, né. O que eu estou falando? Então, eu tenho a minha órbita, tenho a minha órbita aqui, vamos supor que essa órbita ela está, então vamos pegar um ponto alfa de T aqui, pegar o ponto alfa de T, né. Então, nesse ponto aqui, nesse ponto, a gente tem o espaço tangente da minha órbita, aqui que ele está meio custo de aqui, esse ponto que está aí. Não quero pegar uma coisa mais assim, né. Então, tem esse ponto aqui, eu tenho, vamos colocar aqui, esse ponto alfa de T, né, e aqui eu teria, sei lá, o espaço tangente aí da minha órbita em alfa de T, né. Então, eu tenho um vetor nesse espaço tangente que é dado propriamente pelo campo aplicado nesse cara aqui, né. Então, vou pegar aqui um vetorzinho aqui, e esse cara eu vou falar que é o F aplicado em alfa de T, né. Então, observe aqui o campo, o próprio campo F, ele adiciona setas na minha curva, né. E o que eu estou querendo dizer em falar que alfa tem a mesma orientação do campo é essa desigualdade aqui, significa que o alfa linha, quem que é o alfa linha de T? É o mesmo vetor em cima desse espaço com a gente. Então, que o alfa linha de T, ele ele tem a mesma direção desse meu F, né. Ou seja, ele é uma coisa aqui. O alfa linha de T. E não, por exemplo, uma coisa aqui. Ok? Então, é isso que significa dizer, geometricamente, agora, que uma parametrização da minha órbita tem a mesma orientação do meu campo, né. Então, beleza, se eu tenho, se eu decomposição em órbitas, posso pensar em quaisquer parametrizações aqui, se eu falo que as órbitas estão orientadas pelo campo, então, estou falando que cada uma dessas dessas órbitas aqui recebe um x independente da orientação, independente da parametrização que eu estou considerando. Ok? Então, eu vou falar que o meu campo, eu vou chamar, né, de espaço de fase do meu campo vetorial, essa decomposição em órbitas munida da orientação proveniente do campo vetorial, né. Então, quaisquer que sejam as parametrizações que eu considere para olhar essas órbitas, elas têm que coincidir com a parametrização do campo, né. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é, pega esse cara aqui, olho para a decomposição em órbitas, vou meter um pouquinho aqui, e para cada uma dessas órbitas, eu adiciono uma flechinha, né, que eu estou falando qual que é o sentido de caminhamento aqui, qual que é a orientação dessas órbitas aqui no meu campo, né. Então, se eu escolher quaisquer uma dessas minhas, se eu escolher qualquer parametrização para estudar uma dessas órbitas, se eu quero pensar nisso como espaço de fase do meu campo, como uma órbita do campo, do espaço de fase do meu campo, então, eu preciso tomar cuidado e verificar que a parametrização satisfaz a desigualdade aqui. Ok? Então, beleza. Então, esse cara aqui é a definição de espaço de fase de um campo vetorial. Só para voltar um pouquinho aqui no matemático, vocês reparem aqui, quando a gente desenha esses últimos vetores aqui, esses últimos gráficos aqui, né, aqui eu já estou desenhando, eu já estou desenhando trajetória, eu já estou desenhando órbitas aqui. Observe que a gente tem essas setinhas adicionadas aqui nessas órbitas, que é justamente a orientação nisso que eu estava comentando aqui com vocês. Então, eu tenho a posição aqui, ótimo, isso aqui é tudo simulação, é tudo orientação numérica, então, a coisa fica meio falha aqui, mas a gente tem que abstrair um pouco. Então, a gente tem as órbitas aqui, e essas setinhas aqui indicam, de fato, a orientação de cada uma dessas órbitas, a orientação proveniente do nosso campo vetorial. Por exemplo, eu posso ter coisas parecidas com isso, com a orientação distintas, né? Então, a hora que eu vou querer falar sobre estabilidade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eu preciso sempre ter em mente a orientação do campo, né? Aqui tá ruim, tô mudando só o... Como é que eu tenho que mudar? Vou mudar aqui mesmo. aqui as órbitas, esses dois campos, esses dois campos aqui em cima, eu vou me dar um pouquinho pra ver os dois juntos. Se eu olho, esses dois campos, simplesmente com a decomposição em órbitas, das órbitas, a decomposição é a mesma, eles possuem as mesmas órbitas, esses dois campos aqui, possuem as mesmas órbitas, mas não possuem o mesmo espaço de fase, porque, pra falar de espaço de fase, eu preciso considerar a orientação, e a orientação dessas órbitas aqui é diferente das orientações dessas órbitas aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu pegasse esse cara aqui, né? Essa exponencial aqui, eu conseguiria também as mesmas órbitas desse campo, coincidem, são as mesmas, órbitas são as mesmas, porque a órbita é um objeto, é uma função, né? Mas, para diferenciar o espaço de fase, eu preciso também considerar essas orientações. Bom, pessoal, já falei demais hoje, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, se não, quarta-feira que vem, feriado, não temos aula, e daí a gente volta, bom, amanhã, eu estarei aqui, né, na uma hora, para se alguém tiver dúvida, no atendimento, e se não, segunda-feira, a gente volta aí com a nossa príncipe, tá bom? Eu vou, no Classroom, eu ainda vou colocar algumas informações sobre a prova, mais ou menos o horário que eu vou disponibilizar ela, nada que vocês têm que me entregar, mas, basicamente, é no horário da aula. Eu costumo disponibilizar a prova um pouco mais cedo, não porque eu quero que vocês gastem esse tempo fazendo a prova, mas é para eventuais problemas técnicos, tá? Porque depende de internet, conexão, blá, blá, então, eu disponibilizo ela mais cedo aí, só para vocês terem um tempinho para fazer o download, enfim, e deixo um pouquinho até mais tarde, só para também poder fazer o upload da resolução, tá? Então, mas a ideia é para fazer das 8 às 10, tá? Então, se eu deixar até 10 e meia, pensando que essa meia hora é para coisas técnicas, então tentem não entregar após o horário estabelecido lá no classroom. Ok? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Se não, até a linha do seu ano. Pode falar, Karine. Tenho uma dúvida, na última demonstração que você fez, eu não entendi o porquê do absurdo, naquela parte que eu estava demonstrando que ele era um grupo. Tá, deixa eu voltar aqui, então. fechou? Beleza. Essa parte aqui, né? Isso, essa parte. Ah, então, você sabe que esses elementos aqui, os elementos de G, vamos colocar eles aqui embaixo, você sabe que eles são dados dessa forma aqui. O G, o G é igual, né? Então, sei lá, vamos colocar menos 3T, menos 2T, menos T, zero, T, 2T, 3T, três pontinhos. E aqui para trás também, três pontinhos. Você sabe disso? Beleza? porque isso daqui é isso aqui, T vezes Z. Beleza? Então, G é esse cara. E quem que é G, né? G é o conjunto de todos os pontos, todos os valores reais, tal que ele pode ser um possível período da sua FI. FI de T mais C igual a FI de T, para todo T. Então, são os possíveis períodos, né? Então, agora, suponha, né? Suponha, né? Suponha que existe, vamos colocar, suponha para o absurdo, que existe, né? Vamos, sei lá, um T1 linha, T2 linhas, aqui, ó, vamos já escrever do jeito que está, T1 linha, menor que T2 linha, em 0T. Vamos fazer para 0T, tá? Tais que FI de T1 linha é igual a FI de T2 linha. Suponha que isso aconteça, ou seja, que ele perde a injetividade dentro desse, dentro desse, desse intervalo, né? Então, ó, se a gente chama, denote, né? denote tal como sendo T2 linha menos T1 linha, né? O que a gente tem? Concorda comigo que tal pertence a 0T, certo? E, então, vou colocar isso aqui, implica que tal pertence a 0T, e, do leno, 1, FI de T1, FI de T1 linha, é igual a FI de T1, mais tal para todo T real. Concorda comigo? Agora, você olha aqui a definição de G. A definição de G são todos os elementos reais que satisfazem essa propriedade. Como encontrei esse tal satisfazendo essa propriedade, então, esse cara aqui implica que tal pertence a G. Mas é um absurdo, porque tal é o número entre 0 e T, e G só tem múltiplos inteiros de T, então, tal não poderia estar em T. Isso aqui é um absurdo. Ficou claro? Porque aqui, o elemento de G são múltiplos inteiros de T, ou como que tal poderia? Ficou, professor, obrigada. Nada, beleza. Se mais alguém tiver dúvida, se não, eu vou parar a gravação aqui, ele pode perguntar também. Tchau.